Beleza, galera? Aqui é a Darlene da V8 Mecânica, você está assistindo ao canal Plantão da Oficina e hoje eu vou fazer aquele vídeo respondendo aos inscritos aí, sai duas vezes por dia, se você não é inscrito, se inscreve nesse exato momento, deixa a sua pergunta, que às vezes você está com aquela pulga atrás da orelha, sem saber como é que funciona o carro, poxa, eu fiz um serviço ali, não ficou muito bacana, será que tem alguma outra solução? Deixa a sua pergunta aí que eu vou responder para você, hein? Eu fiz um vídeo aqui, qual o óleo colocar depois de retificar o motor do carro? O Bia Vem falou o seguinte aqui, fiz a retífica de motor Zetec 2.0, 16 válvulas, ano 2001, do Focus, aconteceu que ele usava o óleo 530, agora mandaram colocar depois da revisão o 1540, alegando que foi utilizado após a retífica, foi o utilizado após a retífica. Foi feito o motor completo, após a vida retífica ficou muito ruim na partida e o consumo elevado de combustível. Mandei fazer, pois começava a fumar pouca coisa. Agora também parece que baixou um pouco, que a água baixou um pouco nesses mil quilômetros. Antes pegava na primeira batida da chave. É galera, eu vou falar para vocês a verdade, o retífica de motores. Retífica de motores acontece o seguinte, é um serviço que o pessoal costuma prestar, que para quem está prestando às vezes é um serviço que não compensa financeiramente, e para quem está pagando é um valor muito alto financeiramente. É um cruzamento de informações ali que não bate. Para fazer um motor bacana, para falar assim, fiz todas as medidas do motor, troquei as peças que eram necessárias, testei o motor, fiz tudo o que era necessário para o motor ficar bacana, ficar com uma boa compressão, passei rastreador, fiz um teste com o osciloscópio no sistema de ignição, testei bomba de combustível, bico de injetores, assentamentos de válvula, testei tudo depois que passou pela retífica, ficou top o motor. Eu vou te falar assim, em dias de hoje, nós estamos em fevereiro de 2023. Com a mentalidade que eu tenho hoje, eu se fosse para fazer um motor desse completo, eu cobraria, sei lá, uns 10 mil reais. Estou te falando da minha parte, tá? Por que eu cobraria isso? Porque é um serviço muito demorado e eu tenho que dar muito tempo de garantia para o cliente. Então eu tenho que ter muita atenção, eu vou ficar muito tempo pendente ali, só por conta desse motor, é um serviço muito complicado. Porém, hoje em dia eu cobro muito abaixo disso aí. Inclusive eu estou com um na oficina, mas cobro um valor que é irrisório. É muito baixo o valor que eu cobro hoje em dia. Para vocês terem ideia, para mexer num cabeçote, eu cobro aproximadamente 1.300 a 1.500 reais. Aproximadamente, viu galera? Vai depender de caso para caso. Se eu tiver que fazer um motor completo, de mão de obra, eu cobro isso aí. Não adianta chegar o pessoal aqui querendo fazer o cabeçote inteiro do carro só para 1.500 não, porque a peça que gasta, ainda gasta bastante de peça aí. E o correto, se todo mundo pudesse fazer da forma correta aí, seria você fazer o motor, te dar a garantia. E se caso o motor desse problema nesse meio tempo, a pessoa vai falar assim, não, deu problema, claro que vou te dar a garantia. Está dentro do prazo de garantia, se o motor deu problema com muito tempo, tem que fazer o serviço correto. Agora, outra coisa que tem que lembrar. Você fez a parte do cabeçote do carro, tem que avaliar a parte do motor também, para ver se ele vai suportar a nova pressão, que é uma nova situação. Se você fez tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, tudo tem que ser avaliado. Bomba de óleo, bomba de água, bomba de óleo, fios de combustível, bomba de combustível, tudo tem que ser avaliado. Porque pode acontecer de você, por exemplo, fazer o motor do carro, começar a rodar nele, a bomba de combustível está com problema de pressão, aí o regulador de pressão dela está com defeito. Aí todo o serviço que foi feito ali, demorado, vai por água abaixo por conta do regulador de pressão de combustível, que deve custar, sei lá, uns 100 reais. Então é complicado, tá? Eu particularmente, falei esse valor para vocês aí, mas eu particularmente já não quero mais mexer com motores, tá? A não ser, por exemplo, se eu tiver que fazer um motor para mim mesmo. Porque aí se eu comprar, por exemplo, um carro com motor danificado, eu mesmo arrumo o carro, rodo com ele um tempo, e vendo ele no valor que eu achar que deve, beleza? Isso aí, inclusive, eu estou fazendo com o Celta, que é meu. Já estou com ele há três anos, eu fiz o cabeçote desse carro, está comigo até desde então, três, não, tem quatro anos que eu fiz o cabeçote desse carro. Há três anos eu pintei ele, pintei de uma boa forma, e posteriormente, aí, eu creio que daqui a um ano, ele vai ficar até o final de dezembro agora ainda, no sol e na chuva, sem parar. Se a pintura continuar do jeito que está, já tem três anos que ele está no sol e chuva, hein? Se ele ficar mais um ano, eu vou começar a oferecer serviços. Porque eu também já tive problemas com pintura aí terceirizadas, e não gostei nada do serviço. Então, se o seu carro usava 530 antes, ele tem que continuar usando 530, mesmo porque, principalmente porque ele fez a retífica, e todas as peças estão novas, não tem por que mudar a viscosidade. Bacana? Então, tenta dar uma olhada para o pessoal da retífica aí, o que aconteceu, e vê se eles dão uma boa solução aí para você. Se precisar do nosso serviço, estamos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas, como eu falei para vocês, inicialmente, o meu intuito era fazer retífica de motores também. Mas, hoje em dia, é um valor, que se a gente tiver que competir no mercado, que quase não vale a pena. Para quem gosta do serviço bom, a gente faz serviços. Para quem está procurando por preços, às vezes eu prefiro não executar o serviço, porque é um serviço muito demorado de fazer. E eu estou velhinho, estou sem energia também. Bacana? Grande abraço para vocês aí. Tomara que você consiga resolver e dar uma melhor forma com o pessoal da retífica, mas o motor tem que ficar filézinho. Senão, não adianta ter pago pelo serviço, não adianta ter executado todo esse serviço. Um grande abraço aí. Até mais.